Dias para o segundo turno das eleições 2014, nós vamos conversar hoje, fechando aí a rodada de entrevistas, nós vamos conversar com o candidato ao governo do estado pelo PSDB, Reinaldo Azambuja. Mais uma vez, agradecendo aí por aceitar o nosso convite, candidato. Pergunto, como é que o senhor avalia esse segundo turno? Conseguiu levar aí as propostas ao eleitor indeciso ou para aquele que não votou no primeiro turno? Ou esse pouco tempo aí entre o primeiro para o segundo turno dificultou a visita aos municípios? Bom dia, candidato Reinaldo Azambuja. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia a toda a equipe do Tribuna Livre, da FM Capital. Bom dia a todos os ouvintes e prazer, Marquinhos, estar com você. Eu entendo que nós conseguimos levar a nossa mensagem aos eleitores, os programas eleitorais. Começamos já no primeiro turno a nossa plataforma de governo, quais as prioridades que nós elencamos, o Pensando Mato Grosso do Sul, que norteou o nosso programa de governo. E agora, na ida para o segundo turno, Marquinhos, nós continuamos propositivo, mostrando realmente dentro da nossa programação, quais as nossas propostas, as prioridades, o que é o funcionamento da saúde, a saúde regionalizada que nós estamos propondo para desafogar Campo Grande. Se a saúde funcionar lá fora, nos hospitais regionais, nós vamos ter menos pessoas vindo para a capital, para fazer o atendimento aqui, porque hoje 50% do atendimento de saúde é em Campo Grande. Questão do desenvolvimento regional, do produção garantida, que é o programa que nós criamos para os assentamentos e para as aldeias indígenas, o MS competitivo, que vai fazer a desoneração fiscal. Eu acho engraçado o candidato, hoje, da oposição, dizendo da desoneração. Mas quem criou o ICMS garantido foi o governo do Zeca do PT, que está levando o comércio do Estado praticamente à falência. teve oportunidade em oito anos de reduzir o ICMS do combustível, não fez, e o nosso adversário fazia parte do governo. É interessante que agora tenha proposta dessas reduções. Mas acho que isso faz parte do debate eleitoral. E como você viu, Marquinhos, nós já ganhamos uma hora e 26 minutos de direito de resposta. As mentiras estão sendo respondidas dentro do programa do nosso adversário. mostrando a verdade, falando a verdade, do que nós podemos fazer para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E nos defendendo, realmente, daquilo que foi falado, inúmeras acusações e mentiras falsas, que a justiça eleitoral, a cada dia, nos concede oportunidade de responder no próprio programa do adversário. Mas acho que vale a pena fazer a campanha propositiva, que é essa que nós fizemos, mostrando como desenvolver Mato Grosso do Sul, fazer um governo para as pessoas, chegar onde o governo não chegou nos últimos anos, e sair dessa polarização que nós vivemos aí praticamente há 20 anos, que dois partidos têm a cena política e os governos nesses últimos 20 anos no Mato Grosso do Sul. Candidato Reinaldo Azambuja, com relação às propostas, não é ser eleito governador, qual a área que merece atenção especial logo após a sua posse? Primeiro é saúde, mutirão da saúde. Nós temos uma fila enorme, tomografia, ressonância, ultrassom, cirurgias, contratar os profissionais, contratar o serviço, disponibilizar para a população nos hospitais regionais e na capital, para sair essa fila enorme de pessoas que não aguentam mais ficar esperando. Segundo ponto é a organização do sistema de saúde. Terminar o hospital do trauma, terminar o hospital do câncer, concluir os hospitais regionais de Dourados, Três Lagos e Corumbá, que são obras que vão ficar iniciadas no governo agora do governador André, para serem concluídas no próximo governo. Contratar carreira de médico de Estado, abrir concurso público para os médicos atenderem nos polos regionais de saúde. Eu acho que feito isso, nós vamos diminuir muito essa fila enorme de pessoas que estão esperando, Marquinhos, por uma cirurgia, por um ultrassom, por medicamentos, por exames, por uma condição de ter muitas vezes a sua cirurgia eletiva. Eu conheço pessoas que estão esperando uma cirurgia de coluna há três anos e essa fila não anda. Por quê? Porque o governo não propicia a questão dos mutirões. Então, o nosso primeiro passo é fazer esse mutirão da saúde, fazer a regionalização funcionar e investir os percentuais que tem que ser investido, Marquinhos, para ter condição financeira de garantir os recursos necessários para o bom atendimento da saúde no Mato Grosso do Sul. E nós estamos conversando com o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, ele que é candidato ao governo do Estado. Deputado, vou eu com a história das renúncias fiscais, da política fiscal do governo. Eu fiz essa pergunta para o seu adversário e vou fazer hoje. O senhor não acha uma temeridade alterar a atual política fiscal do governo de Mato Grosso do Sul sem uma reforma tributária? Olha, Sérgio, eu tenho consciência em duas questões que não é temerário. Uma no combustível, no diesel principalmente. Nós perdemos a competitividade com os outros estados. As nossas transportadoras hoje, todas têm tancagem em São Paulo e Paraná. E os caminhões que adentram o Mato Grosso do Sul não abastecem mais aqui. Se nós reduzirmos a alíquota, Sérgio, nós aumentamos o consumo, diminui a sonegação e aumenta o consumo. O aumento do consumo, eu não tenho dúvida, tem estudos para isso, cobre essa diferença de alíquota. Na micro e pequena empresa, que é a questão do nosso ICMS, da micro e pequena empresa, que Mato Grosso do Sul usa um subteto de 1 milhão e 800, e os outros estados usam o teto nacional de 3,6 milhão e 600. Mas eu também tenho consciência que, na hora que nós igualarmos o teto nacional e tirar o imposto do ICMS garantido e a substituição da micro e pequena empresa, nós vamos aumentar a competitividade. Nós vamos ter mais vendas nesse segmento. Esse segmento significa, basicamente, 33 milhões por ano. É o que recolhe do ICMS esse segmento. E eu não tenho dúvida que, com essa desoneração, nós vamos ampliar a base arrecadatória e vamos aumentar, principalmente, a competitividade. Se você for nos municípios que fazem fronteira com os outros estados, nos municípios que fazem fronteira com Bolívia e Paraguai, nós perdemos totalmente a competitividade. E nós precisamos, Sérgio, na questão do ICMS garantido, que você escuta todos os dias, não é o choro do comerciante, é uma realidade. Ter esse pagamento antecipado, o objeto do ICMS, você cobrar pós-venda. O problema é que hoje ele está sendo pago antecipado. E nós precisamos voltar a isso para as condições do comerciante. Primeiro vende a sua mercadoria, depois recolhe os tributos aos cofres do Estado. Eu acho que, com isso, nós vamos aumentar a competitividade do comércio, do setor de combustíveis. E a reforma tributária é importante. O governo federal precisa fazer uma reforma tributária. O governo estadual precisa flexibilizar a legislação de ICMS, porque nós temos uma legislação muito complexa, com muitas amarrações, que precisam ser desburocratizadas. E nós queremos construir essa desburocratização tributária para melhorar, realmente, a competitividade do nosso Estado com os outros Estados. Se você olhar, os Estados vizinhos nossos modernizaram muitas questões fiscais. E nós podemos modernizar no Mato Grosso do Sul, aumentando a nossa competitividade. Candidato Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul recebeu, na terça-feira, a visita do candidato à presidência da República, com o Aécio Neves, do seu partido. Qual a importância desse apoio à sua candidatura? E qual foi ou foram os compromissos assumidos pelo Aécio com o povo sul-mato-grossense? Olha, Marquinhos, a importância é que você ter um candidato que vem três vezes no nosso Estado, enquanto a candidata do outro adversário. Eu não sei se é porque ela tem vergonha do Mato Grosso do Sul, porque é o Estado que menos recursos de transferências recebeu do governo do PT nos últimos dez anos, embora ele faça um grande discurso, se você pegar no site que cuida das transferências da União para os Estados, Mato Grosso do Sul é o último Estado em transferência voluntária da União. Talvez por vergonha, ela não venha aqui para se explicar o povo sul-mato-grossense. O nosso candidato veio aqui durante três vezes assumir compromissos com o Mato Grosso do Sul. Primeiro compromisso do Aécio, eleito presidente, mandar o ministro da Saúde escolhido para pactuar com o Mato Grosso do Sul, apoio para a saúde, terminar o hospital do trauma, terminar o hospital do câncer, apoio para as Santa Casas que hoje estão falidas, Santa Casa de Campo Grande e as outras, por o não reajuste da tabela do SUS e pela condição difícil de remuneração. parceiro da saúde. Segundo ponto, um presidente da República, parceiro da produção e dos assentamentos. O nosso programa Produção Garantida tem o apoio do governo federal, do Aécio, que ele quer implantar também, não só aqui, mas no Brasil, oportunidade de gerar riqueza e renda para os assentados, para as aldeias indígenas, levar a produção e desenvolvimento e comercialização dos produtos. Outra questão, Marquinhos, infraestrutura. Nós estamos há 12 anos do PT governando o Brasil, nenhuma ferrovia aconteceu no estado, nenhum porto, nem a modernização dos aeroportos, e isso prejudica o desenvolvimento do nosso estado. Nós perdemos a competitividade. O Aécio fez o compromisso do porto de Corumbá e Ladário, porto de Porto Murtinho, ferrovia Norte e Sul e a ferrovia que liga Cascavel a Dourados até Maracajú, levando ao porto de Porto Murtinho. Outra obra importante, recuperação da rede ferroviária federal, que liga Três Lagoas a Corumbá com Ramal até Ponta Porã. Precisa recuperar essa ferrovia e é compromisso do Aécio. Então ele veio aqui, pela terceira vez, assumir compromisso com o povo sul-mato-grossense. Ser um governo federal parceiro, resolver os problemas conjuntamente, fazer as boas parcerias, para a classe trabalhadora, para o desenvolvimento social, para as políticas de fronteira, Marquinhos. Nossa fronteira está escancarada. Hoje drogas e armas entram pela Bolívia e pelo Paraguai. Quem tem que ajudar a cuidar da fronteira é o governo federal. Infelizmente, o governo que aí está abandonou as nossas fronteiras. E o Aécio falou no público lá. Vou cuidar das fronteiras do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e com o Paraguai. E é isso que nós queremos. Para que nos ajude a fazer o desenvolvimento de uma política de segurança pública. A questão dos presídios. Hoje nós temos os presídios lotados. Grande parte deles por crime do tráfico internacional de drogas. Nós precisamos de um governo que nos ajude na questão dos presídios. Principalmente para esses criminosos do tráfico internacional de drogas. Então, pela terceira vez, o Aécio esteve aqui em Campo Grande, falando ao povo sul-mato-grossense da importância de nós trabalharmos conjuntamente pelo desenvolvimento do nosso querido Mato Grosso do Sul. E eu não tenho dúvida que, se eleito o Aécio no Brasil e o Reinaldo no Mato Grosso do Sul, nós vamos construir uma grande parceria a favor dos nossos municípios e a favor da nossa gente aqui do Estado. Deputado, na vida do Aécio a Campo Grande, durante a entrevista coletiva, ele recebeu uma comissão de indígenas. A gente sabe que Mato Grosso do Sul é um Estado complicado desse problema da questão indígena. O que o senhor, como candidato a governador, como deputado federal de Mato Grosso do Sul, que é interessado nesse problema indígena, encaminha para o Aécio, se ele for eleito presidente da República, na solução dessa questão indígena? Parece que parou, né? Começaram, mexeram, viraram, não está dando de nada. Qual é a solução que o senhor encaminhou para o Serra com relação à questão indígena de Mato Grosso do Sul? Olha, nós encaminhamos, Sérgio, ao Aécio, a questão para resolver isso de vez. Quem titulou as terras aqui foi a União, foi o Estado do Mato Grosso. Se titulou terra em cima de área que pertencia ao indígena, a quem cabe a indenização da terra nu e das benfeitorias? Aquilo que a União titulou, ela tem que indenizar. Aquilo que o Estado titulou, ele tem que indenizar. E fazer essa parceria para distensionar o campo. Nós não podemos, Sérgio, você conviveu aqui. Nós tivemos épocas aqui de paz. O índio e o produtor trabalhando junto, desenvolvendo o Estado conjuntamente. Nos últimos anos, o PT está no governo, criou uma briga, como se nós não pudéssemos viver em paz. Tivemos mortes dos dois lados e nós temos que parar com isso. No nosso governo, nós estamos criando a superintendência de assuntos indígenas para tratar as políticas públicas com a comunidade indígena, Terena, Cardiuel, Guató, Guarani-Caiuá, que são as etnias que existem no Mato Grosso do Sul, para levar a produção nas aldeias, uma saúde de qualidade, educação e apoio ao desenvolvimento social. Fazer os programas, Sérgio, para levar turismo para dentro das aldeias. O índio tem um artesanato, tem uma cultura milenar que precisa ser explorada. As pessoas que vêm a Mato Grosso do Sul conhecerem a realidade das aldeias, como vivem as comunidades, fazer uma parceria. E nós queremos ter um governo de paz. No nosso governo, eu tenho certeza, o Aécio disse a mesma coisa, nós vamos assumir as nossas responsabilidades, não para colocar um de um lado e o outro do outro, mas sim para colocar os dois lados juntos e resolver o problema por completo. Você tem acompanhado a questão da Buriti aqui em Cidrolândia. De novo, o governo empurra com a barriga essa questão. Já podia estar resolvido, o governo federal tem como resolver essa questão. O problema é que eles não têm interesse em resolver. Eles gostam do conflito, da confusão. Está vendo morte de um lado e do outro. Nós queremos que Mato Grosso do Sul tenha paz, tenha tranquilidade. E nós vamos fazer da superintendência dos assuntos indígenas uma ferramenta de diálogo permanente para resolver esses problemas com o governo federal e com as comunidades indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB. Candidato Reinaldo, até que ponto as denúncias foram prejudiciais nessa eleição? Porque muito eleitor reclama, poxa vida, estamos aí querendo ouvir propostas e aí acontecem muitas denúncias. Até que ponto isso foi prejudicial nessa eleição, nessa campanha? Eu vejo que esse denuncismo e as mentiras, principalmente do nosso adversário, e tem sido reparada, Marquinhos, pelo tribunal eleitoral. Isso é um assunto muito grave. Nós temos aí agora, no segundo turno, uma hora e vinte e seis minutos de direito de resposta no programa do nosso adversário pelas mentiras que ele falou, denúncias vazias, coisas mentirosas. E eu gostaria de estar debatendo o que cada um pode fazer pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. O que nós podemos fazer na segurança pública, que as pessoas se sentem inseguras hoje, da escola em tempo integral, do apoio principalmente aos jovens, do primeiro emprego, da empresa amiga da mulher, do aluguel social para as mulheres vítimas de violência, que as está no nosso programa, que nós mostramos isso agora. Se você é atacado, como nós fomos, principalmente no primeiro turno, e agora muito mais forte no segundo turno, nós temos que responder também, mostrar o que o adversário fala e o que ele faz. Ele acusou a questão de nós recebermos o apoio. O primeiro ato que o nosso adversário fez depois da eleição foi pegar o governador André, levar lá para o Palácio do Planalto para, junto com ele, apoiar a presidenta Dilma. E aí ele quer dizer que nós recebemos o apoio de parte do PMDB e de outros partidos. Então, eu acho que as denúncias, elas são muito prejudiciais, porque a gente acaba fugindo do debate eleitoral, das boas propostas, o que cada um pode fazer. E eu não abaixei o nível, tanto que eu não perdi tempo no meu horário eleitoral, porque mantive realmente a minha campanha, cobrando explicações, sim, do nosso adversário, da sua ligação estreita com esse assunto da Petrobras. É algo que merece esclarecimento ao povo sul-matogrossense, é algo que o candidato não explicou ainda durante toda a campanha. A questão dos inquéritos, eu mostrei todas as minhas certidões negativas e desafiei o meu candidato adversário, o candidato da oposição, a falar se ele realmente poderia mostrar as suas certidões. Ele não mostrou, como nós mostramos, todas as nossas, mostrando que nós temos realmente ficha limpa de verdade. E esse é um debate importante, porque o maior problema hoje, Marquinhos, no Brasil chama corrupção. Corrupção hoje é um mal que precisa ser combatido. Governo sério, combatendo corrupção, com transparência, com resultado, com políticas realmente para resolver os problemas que as pessoas no nosso estado de Campo Grande têm. Então, infelizmente, teve essa baixaria aí. Por que eu disse a questão do eleitoral? A justiça eleitoral nos deu condições de reparar a verdade dentro do programa do adversário, mostrando a verdade. E hoje, quem acompanhar durante a programação e vencendo nos últimos dias, ou vai ver direito de resposta, ou vai ver uma tela azul na televisão, que é o tempo perdido pelo nosso adversário, pelas mentiras que eles reiteraram durante a campanha sobre a minha candidatura, sobre a minha pessoa, e principalmente, até ataques contra a nossa família, eles tiveram coragem de colocar. Mudando totalmente o tom da política. Nós queríamos uma política propositiva. Infelizmente, essa política agora, no segundo turno, veio por esse tom da baixaria. Deputado, terminou no segundo turno, o senhor recebendo o apoio do partido do governo aqui em Mato Grosso do Sul, que é o PMDB. Concretamente, qual será a participação do PMDB e de outros partidos que aderiram à sua candidatura no segundo turno, no seu governo, caso seja eleito? Sérgio, nós não mudamos um milímetro o nosso programa de governo e as prioridades. Pelo contrário, aquilo que veio dos outros partidos como ideias, são bem-vindas, que são ideias para ajudar a melhorar o desenvolvimento social e a vida das pessoas do Mato Grosso do Sul. Nós não loteamos o governo e nem negociamos espaço, nem secretarias. Terminado. Se o povo sul-mato-grossense entender que nós merecemos ser governador e Deus sabendo que a hora é agora e Deus sabe a hora para tudo, aí nós vamos sentar e pactuar com os partidos aliados, com as pessoas que cada partido tem, que podem trabalhar honestamente, trabalhar direitos e outra coisa, que eu não abro mão. Qualquer nomeação no nosso governo tem que ser ficha limpa de verdade. Quem tiver algum problema com a justiça, não será nomeado para nenhum cargo de confiança durante o nosso primeiro escalão do governo. Por quê? Nós precisamos realmente ter pessoas que têm condição de desenvolver bem o trabalho, desenvolver bem o trabalho nas secretarias, onde ocuparem os cargos. E trabalhar muito com o servidor efetivo, valorizar o servidor efetivo, fazer as políticas realmente de inclusão desse servidor com tecnologia, com inovação, com melhores salários, fazer os planos de cargos e carreira, fortalecer as carreiras de Estado, porque elas ficam, o governo passa, mas o servidor fica. Já tem um compromisso com a polícia, civil, militar, corpo de bombeiros, para fazer uma melhor remuneração, para fazer realmente a promoção dentro dos critérios sem politicagem, fazendo com as promoções. E tem um compromisso com os remanescentes dos concursos públicos, tanto da polícia militar, da civil e do bombeiro. Primeiro de janeiro nós vamos chamar esse excedente, porque o Estado precisa de novas pessoas para dar maior segurança pública. Isso é um compromisso nosso com esses remanescentes, que eu sei que eles estão aí ansiosos por isso. Primeiro de janeiro, primeiro ato, chamar os remanescentes, para que a gente possa ter mais pessoas ajudando na segurança pública no Mato Grosso do Sul. Candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, um minuto aí para as suas considerações finais e já agradecendo aí a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Agradecer, Marquinhos, você, ao Sérgio, por mais essa oportunidade, a toda a equipe da FM Capital, um abraço à população querida de Campo Grande, de toda a região, dizer que vale a pena fazer essa nova política, construir uma política com as prioridades das pessoas, governar com decência, com transparência, priorizando realmente saúde, segurança pública, educação, atendimento às regiões mais empobrecidas do Estado, fazer um governo que valorize o servidor público, que governe para a gente. O governo só faz sentido quando governa para as pessoas, não governar para dentro do governo, governar com as prioridades das pessoas. E eu fico muito contente, Marquinhos, dessa oportunidade. Por isso eu quero, mais uma vez, pedir um voto de confiança para duas vezes o 45. O Aécio, que é importante em eleição de um novo presidente no país, para banir a corrupção, fazer um governo moderno, eficiente, transparente. O 45 do Aécio, o 45 do Reinaldo e da professora Rose. Rose, uma vice que sempre me acompanhou, esteve ao meu lado, mostramos durante toda a campanha, não escondemos a nossa vice, nem o nosso candidato a presidente, que nós queremos, Marquinhos, construir um novo tempo, e fazer uma mudança de verdade na política desse Estado. Por isso eu quero pedir esse voto de confiança para o 45 no dia 26. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, e eu não tenho dúvida, vamos juntos, que agora vai, o momento é esse, para o novo tempo e para a mudança no Mato Grosso do Sul. Um abraço a vocês.